Olá, está começando mais uma edição do Agora com Lacombe, hoje no formato perfil, e a gente vai falar de liberalismo, libertarianismo, você sabe o que é tudo isso? Meu entrevistado é o economista Hélio Beltrão. Hélio, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Agora com Lacombe. Bom, minha família tem uma adminação enorme pela sua família. Então, é o formato perfil, eu falo um pouquinho da história do entrevistado. A sua mãe é arqueóloga, paleontóloga, Maria Beltrão, frequentava o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, presidido pelo meu avô durante muito tempo, minha mãe era pesquisadora lá, então sempre falava muito bem da sua mãe. Meu pai era um administrador de empresas, um liberal, apaixonado pelo seu pai, Hélio Beltrão, foi ministro do governo Figueiredo, e eu trabalhei com a sua irmã, que é um doce de pessoa, uma pessoa com uma energia positiva, incrível, a apresentadora, a jornalista Maria Beltrão. Então, tenho essa admiração pela sua família. Como a gente nos conheceu hoje. E por você, né? Como a gente nos conheceu hoje. Impressionante isso, impressionante isso. Sintonia total. Como é que foi a sua infância? Como é que foi o seu caminho até você se encontrar como um economista, alguém ligado ao liberalismo, ao libertarianismo? Como é que foi esse caminho? Qual foi a influência do teu pai, por exemplo? Pois é. Você citou quando meu pai foi do governo Figueiredo, a gente foi para morar em Brasília. Eu tinha, poxa, 12, 13 anos de idade. Então, eu era muito pequeno, eu não entendi muito bem isso aí, não. E eu era o único cara, assim, da minha família inteira com cabeça de engenheiro, cabeça de finanças, tecnológica e tal. Minha família era toda de advogados, ou artistas, ou até fazendeiros. Então, eu era um bicho diferente. O meu negócio era outro. E eu não ligava muito para esse troço, não. Isso você percebeu desde pequeno? Desde pequeno. Desde muito pequeno. Então, eu vivia aquela vida, eu sabia o que meu pai fazia, admirava muito, obviamente, o meu pai e minha mãe, sem entender muito o que a minha mãe fazia. Foi ministro da desburocratização. Exatamente. Diminuir o tamanho do Estado, tirar essas regulações, portarias, essa quantidade de... Quando a pessoa fala ministro, acha que tinha verba, o Ministério não tinha verba, era só verba suficiente para ter nove pessoas, das quais três assistentes para abrir cartas o dia inteiro de pedidos brasileiros, principalmente de agradecimento. Então, eram duas ou três salinhas ali no Palácio do Planalto, sem orçamento, para cortar mesmo exigências burocráticas e simplificar a vida das pessoas. Mas, gente, se hoje era complicado, imagina naquela época. É, mas o meu pai tinha muito carisma. Então, ele brigou com a Receita Federal, instituiu o que hoje a gente chama de simples, que era o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Ele brigou com a OAB para instituir os Juizados Especiais de Pequenas Causas, onde você faz uma disputa sem precisar contratar um advogado. Eram brigas grandes, muito difíceis, mas ele conseguiu ganhar a maior parte. Só que depois, quase tudo que ele fez voltou, não é, Rôme? Hoje a gente tem toda a confusão burocrática. Mas eu vi a situação toda e estava neutra, completamente neutra. E aí fui fazer engenharia, que era a minha cabeça. Eu já gostava muito de economia. Puxei matérias de economia e tal. E depois fui estudar finanças, fui parar em banco. E nunca me envolvi com essa coisa de ideias e tal. Só que eu acho que atávicamente estava tudo lá dentro de mim. Quando eu estava no mercado financeiro, aqui do lado, aqui no Banco Garantia... Você estava muitos anos em São Paulo já? Eu estava em São Paulo, eu vim em São Paulo em 93, então... Desde então você está aqui fixo, você ficou, você fica indo e vindo. Desde então, eu tenho quase 30 anos aqui. Não, fico aqui. Fico em São Paulo direto. Ou mais um carioca em São Paulo. O sotaque está morando no Rio, mas o teu também. Eu também estou há três anos aqui, estou menos tempo. Então, por isso você tem mais sotaque, eu acho. Suspeito. O meu sotaque é bem leve, eu acho, mas tudo bem. Então, quando eu fui para o Banco Garantia, você começa a se expor a mercado. Então, você entende melhor, respeita melhor essa dinâmica de preços, de por que os preços existem, etc. Não, os preços existem para mostrar o que está faltando, o que está sobrando. E aí, os empreendedores entram para agir. Se o preço está subindo, então, precisa mais gente trabalhando naquilo, precisa mais capital naquilo. Isso vem naturalmente para quem está no mercado financeiro. Já foi uma coisa que já foi me trazendo. Mas aí, o Banco Garantia teve um problema de liquidez em 97, com a crise da Ásia. E aí, eu falei, caramba, como o Banco não viu isso, como eu não vi isso. Estou aqui no meio das pessoas supostamente mais inteligentes do mercado financeiro, etc. E nos trepamos todos. E aí, eu fui estudar de novo. Eu fui atrás de uma opção de coisas. Falei, não aprendi no meu MBA, não aprendi na minha vida, tem alguma lacuna. E eu acabei descobrindo uns troços interessantes que foram batendo no liberalismo, no libertarianismo. E descobri a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Uma forma de explicar por que a gente tem ciclos na economia. A ciência econômica... E é inevitável, que você vai ao ápice, você sobe, daqui a pouco você desce. A gente observa isso. Mas, segundo a teoria econômica prevalente, isso não deveria acontecer. Engraçado. Mas a gente observa. Então, como é que você faz? Então, alguém tinha que bolar teorias. Tem várias teorias. Mas a teoria que eu achei mais interessante, porque eu observava isso no mercado financeiro, era essa teoria austríaca dos ciclos econômicos, que mostra como o Banco Central, tabelando a taxa de juros a cada 45 dias, reunião lá do Copom, Comitê de Política Monetária, o Politburo, a cada 45 dias anuncia, esta vai ser a taxa de juros da economia. Quando você tem tabelamento, você gera distorções. E, portanto, isso aí é o causador, não vou explicar aqui os detalhes da teoria, mas é o causador desse ciclo econômico. Você tabelar e não deixar o mercado operar livremente. E aí eu fui, aí veio o meu lado paterno, que meu pai era um liberal. E aí veio surgindo isso e eu comecei a perceber que eu tinha um chamado para isso. É porque no meio acadêmico, por exemplo, os meus amigos mais próximos, economistas, Alan Gani, Renata Barreto, Rodrigo Constantino, todos eles dizem que não estudaram a escola austríaca, liberalismo na faculdade de economia. Isso acontece até hoje ou já se estuda a escola austríaca? Pois é. Já se fala de liberalismo? Pois é. Hoje tem um pouco mais, realmente, há 20, 30, 40 anos atrás, era raríssimo. Então, basicamente, ninguém conhecia esses caras, conhecia o Hayek, porque ele teve um debate, debate via papers, com Keynes, mas só isso, sabia de ouvir falar, esses caras meio estranhos, mas o Hayek tinha ganhado o Prêmio Nobel em 74. Ou seja, uma escola muito relevante, foi a escola que estava lá no nascimento do que a gente hoje considera a escola neoclássica, em 1871 com o Carl Menger, mas era desprezada, era considerada não ortodoxa. Deve ser até hoje na Unicamp, provavelmente. Com certeza. E eu diria que, na maior parte das universidades, é considerada não ortodoxa. É que ela tem crescido muito pela prática, pela garotada. Pelo mundo real, talvez. Pelo mundo real. Por isso que eu digo que se chama escola austríaca, porque os principais fundadores eram da Áustria. Mas poderia se chamar escola brasileira, porque ela se aplica perfeitamente no Brasil. Isso aqui explica tudo aqui, por isso que é tão realista. Enquanto as outras são um troço meio abstrato, matemática, estatística demais. Eu, cabeça de planilha que eu sou, tive que desaprender um pouco isso. De achar que o mundo inteiro é uma planilha, ela come. Que você massacra a data... Eu adoro uma planilha também. Você gosta, né? Eu gosto. Eu uso para o meu controle ali, assim, onde vai cada centavo meu. Mas tudo bem, não precisa ficar escravo disso. A diferença é que o dinheiro, ele soma. E ele tem constantes. Nós não temos. Você acorda de manhã hoje e fala assim, não, eu prefiro maçã à banana. Mas no dia seguinte, pode ser que você esteja enjoado de maçã. E aí você come banana à maçã. Isso estrepa qualquer cálculo, qualquer tentativa de colocar o ser humano numa variável, numa equação. E muitos economistas julgam que a economia é uma ciência exata e ela não é. Ela está feita desse diabo, desse ser humano que tem vontade própria, que age de uma forma esquisita, não constante. E isso é que é diferente na escola austríaca em relação às outras. E aquela história que todo mundo fala, Constantino sempre fala isso, Renata Barreto sempre fala isso, de que a economia não é uma conta de soma zero. Quer dizer, ninguém é rico porque o outro é pobre e ninguém é pobre porque o outro é rico. Aquela história da desigualdade, isso, ai, temos que combater a desigualdade social? Não, sempre haverá. E desigualdade social, acho que sempre houve, sempre haverá. Tem que combater ali a miséria, a extrema pobreza. Você falou dois conceitos muito importantes. Primeiro é, como é que você explica que ele saiu das cavernas para hoje? Obviamente não pode ser soma zero. Teve crescimento econômico, derivado das pessoas trabalhando, conseguindo poupar, e essa poupança gera a possibilidade de colocar em produção processos produtivos melhores e mais eficientes. É assim que se cresce economicamente. Então, toda vez que também você faz uma troca, ela come, que é uma coisa que a economia tradicional não entende. A economia tradicional diz, eu te vendi um celular. Eles dizem, ah, então o valor do celular e o celular, o valor pago pelo celular e o celular, são equivalentes. Ninguém ganhou nada, só houve uma troca. Não houve ganho. Houve ganho. Se você não percebesse um ganho nessa troca, você não teria me dado o dinheiro. Você achou que o teu dinheiro valia menos do que o celular que você recebeu. E do meu lado, como vendedor do celular, eu achei que o dinheiro vale mais do que o celular que eu estou entregando para você. Então, a cada troca, a gente ganha. Quanto mais trocas, mais ganhos. E por isso que a economia tem que ser livre para que as pessoas troquem o máximo possível sem obstaculização de governo. E tem outro papo também chato, além dessa história do combate à desigualdade social, é aquele discurso contra os muito ricos, que gastam muito dinheiro em produtos de luxo. Mas, meu Deus, quanto que um produto de luxo, a produção de um produto de luxo, uma bolsa de grife, um relógio, quanto que isso envolve, quanto de emprego isso gera, quanto de transferência de riqueza essa produção vai gerar, esse consumo vai gerar? Além disso, o produto de luxo de hoje é o produto básico de amanhã. Quando o garfo foi introduzido lá, 300 anos atrás, na gente foi sonho, a pessoa falou aqui, olha aí esse cara aí fresco usando o garfo, para que esse troço? Para que? Come aí com a mão, como a gente sempre comeu. Mas o garfo virou algo normal, assim como um celular que navega rapidamente, etc., que tem música. Virou bem de primeira necessidade para as pessoas. Helio, vamos tentar lá bem explicadinho, quais são os princípios? Como é que a gente definiria o liberalismo? Vamos começar pelo liberalismo. O libertarianismo a gente deixa para depois, se misturam, mas... O liberalismo é uma doutrina já muito antiga, bem lá desde John Locke, mais desenvolvido, ou seja, século XVII, que defende que a liberdade é a forma, o exercício da liberdade, ele é a forma mais eficiente das pessoas conseguirem a sua prosperidade e felicidade. Então, o liberalismo defendia basicamente vida, liberdade e propriedade, porque a propriedade está intrincipicamente ligada à liberdade. Por quê? Nós vivemos ao longo do tempo. Então, passado, presente e futuro. Se você perde a sua vida, você perde o seu futuro. Você perdeu justamente a parte fundamental sua. Se você perde a sua liberdade, você perde o seu presente. Se alguém te faz um cárcere privado, te bota no alistamento obrigatório, você perdeu sua liberdade durante um ano lá, esse tipo de lei. Você perdeu um pedaço importante, que é o seu presente. Se você perde a sua propriedade... Ou quando mandam você ficar em casa, não trabalhar, não... Por exemplo, o que aconteceu muito nos últimos dois anos. Se você perde a sua propriedade, você está perdendo aquela parte do seu passado, que com o seu talento, os seus talentos e paixões, você construiu... Ou de alguém que te deu... Ou de alguém que te deu, legitimamente, construiu com o seu talento e paixão. Então, você está tomando parte da sua vida ou daquela pessoa que construiu aquilo. Portanto, os liberais dizem, olha, se você viola isso, você está violando a vida, a essência das pessoas. Então, por isso, eles advogavam que o Estado, eu estou falando já no século XIX, quando essa doutrina estava mais desenvolvida, que o Estado deveria ser mínimo e garantir apenas a segurança das pessoas. Ou seja, coibir a violência entre as pessoas, garantir uma segurança entre as pessoas, prover justiça e uma certa ordem na sociedade. Todo o resto deveria ser livre, no sentido de que você é livre para fazer tudo o que você quer, desde que você não infringe o direito do outro. Não incomode o outro, vamos dizer... Por que você não fira o igual direito de outro? Porque a pessoa que tem a liberdade de fazer tudo aquilo que ela quer é um ditador. É o contrário da liberdade. Então, não é a liberdade que define. É liberdade desde que você não viole, não agrida, não tome a propriedade, não fraude, não agrida fisicamente as outras pessoas. Então, esse é o conceito básico de liberalismo que está tão distante do nosso Brasil. Mas se a gente olha o mundo, se você olhar os países mais desenvolvidos, com mais IDH, com IDH mais alto, eles são todos liberais. Você não vai encontrar um país socialista, um país comunista, um país que tenha um Estado muito grande, muito pesado, entre os mais desenvolvidos. Isso é impossível. E mesmo os nórdicos, que as pessoas... Que não são socialistas. Ao contrário, se você olhar, tem mais ou menos uns 10 índices que medem liberdade econômica, liberdade individual, por aí. Vários institutos ao longo do mundo, todos muito respeitados. Em todos esses, os nórdicos estão ali, entre oitava... Suécia, Dinamarca, Islândia, etc. Noruega. Todos eles estão ali. Décimo lugar, décimo segundo. O Brasil está lá em centésimo e quadragésimo. Décimo agora, mas já estamos longe do topo. Por que as pessoas dizem que esses países nórdicos, veja bem, é diferente, é socialista? Não é. Eles realmente têm impostos sobre a renda mais altos. E têm garantias de mínimas ali, de receitas e benefícios. Mas todo o resto não. Você pode demitir a pessoa sem custo. Abre empresa e fecha a empresa rapidamente. Você não tem barreiras comerciais, como a gente tem no Brasil. Todo o resto é muito livre. Então, é isso mesmo. É muito esquisito. Que todos, se você fizer a correlação entre países que adotam políticas liberais e prosperidade, você vê o gráfico é só assim. E a gente está aqui fazendo todo o errado. E esses países nórdicos, se a gente for olhar, eles acumularam riquezas ali durante talvez 100 anos, 1970, 1870 a 1980, apostando no livre mercado, na indústria forte. Mas mesmo hoje eles continuam acumulando. Também, porque eu costumo considerar, a social democracia, por exemplo, eu costumo considerar que tem prazo e validade. Você acaba chegando, você acumula riqueza, acumula riqueza, você consegue garantir ali programas sociais, mas vai chegar uma hora que talvez falte dinheiro. Como a Margaret Thatcher falava, o socialismo acaba quando o dinheiro acaba. É, o dinheiro dos outros. É, sempre é dos outros. O Friedman falava, tem quatro formas de você gastar o dinheiro. Você gasta o seu dinheiro com você. Então, você toma um baita cuidado. Você que fez, gerou aquele dinheiro. Então, você vai cuidar da qualidade, vai cuidar do preço, vai cuidar de tudo. Você pode gastar o seu dinheiro com terceiros, quando você vai dar um presente de casamento, um presente de aniversário. Então, você, a qualidade não é tão importante, você economiza e tal. Você pode pegar o dinheiro dos outros e gastar com você. Quando você está trabalhando em uma empresa, você usa lá, depois você pede o reembolso, mas você já usou aquele troço porque a empresa permitiu. Aí, você não está ligando muito para isso. Agora, a pior situação, diz o Friedman, é quando você está usando com terceiros, dinheiro de terceiros, que é justamente o trabalho dos burocratas lá em Brasília, que é pegar o dinheiro lá dos brasileiros, que ele não sabe nem direito quem é, está lá aquele pote e gastar, sair gastando, fazer caridade com o dinheiro dos outros, que é a forma mais fácil de fazer caridade com o dinheiro dos outros, porque não conta, na verdade. Você não está fazendo caridade nenhuma com o dinheiro dos outros. É, não tem nada de graça, para todo benefício, você paga imposto, muito imposto. Então, vamos lá, resumidamente, para um liberal, qual deve ser o tamanho do Estado e o papel do Estado? Vai depender um pouco do liberal. Eu sou um liberal mais radical. Eu digo o seguinte, que quando você coloca um monopólio por lei na mão de um burocrata, só o governo pode fazer X, só o governo pode ter os correios, só o governo pode ter a polícia, só o governo pode ter qualquer coisa, a tendência de um monopólio é ele ser abusado, porque você não pode trocar. E como é que o monopólio se financia? Pegando dinheiro da população. Não é prestando serviço. Então, quando você bota nessa fórmula, o cara que tem um monopólio e ele pode se financiar apertando o botão, esse serviço tende a não ser bom. Então, eu diria o seguinte, se você quebra o monopólio e diz que todo serviço tem que ser pago por aquilo, aí o serviço tende a melhorar. Isso não quer dizer que você não deva ajudar o mais simples. Isso é um problema separado. O problema separado é, alguém não pode pagar por algo importante, a sociedade tem que arrumar uma forma de suportar isso. Mas a forma de gerir deveria ser diferente. Ou seja, eu sou um liberal mais radical no sentido de que eu não colocaria monopólios nenhum. Os liberais... Nem nas três áreas que todo mundo cita aí, que são áreas sob responsabilidade teoricamente do Estado, saúde, segurança pública e educação, mesmo nessas áreas você pode ter o capital privado também agindo. Pode ter, óbvio. Mesmo os liberais clássicos, por exemplo, o Gustavo de Molinari, ele escreveu um livrinho chamado Sobre a Produção da Segurança. Ele mostrou que a segurança não precisa necessariamente ter uma única. Veja bem, no mundo não tem uma polícia única. Não tem um exército único. Os países, cada um tem o seu. E aí, isso aí que significa que é necessariamente ruim que a gente não tenha uma polícia única no mundo? Não. Você pode ter acordos, tratados, alianças, e isso garante uma paz. E você não precisa ter, não. Tem que ser um só. Só um cara e esse cara vai tirar o dinheiro, a força da população. Não necessariamente. Mas é uma discussão muito profunda, mas torre de marfim. No mundo real, o que a gente deveria estar preocupado é, e não deixar que o Estado brasileiro leve 40% da nossa renda, não deixar que ele atue em todas as áreas. Você acha que imposto é roubo? Imposto é roubo, claro que é. Então você é, como se declarou há pouco tempo, um libertário, então. Não um liberal. Você é mais um libertário do que um liberal. Eu sou um anarcocapitalista. Anarcocapitalista. Por que o imposto é roubo? Não é uma questão de opinião. Está no Código Penal. Quando você subtrai a propriedade de alguém sem o consentimento dela, isso é roubo. Eu já aprendi a não chamar de contribuinte. Eu falo pagador de imposto. Pagador de imposto. Porque se eu não contribuo, se eu pudesse, eu não pagaria. Veja, você pode dizer que o imposto é necessário. Você pode achar isso. Mas você tentar tapar os olhos e dizer que ninguém está tomando de você, está certo? Isso é uma fantasia. O imposto tem esse nome. Imposto. Significa que é a sua propriedade. Você está obrigado a ceder a sua propriedade para outra pessoa. O fato de que não é um cara com cara de irmão metralha que vai lá te... Isso não muda a natureza do ato. A natureza do ato é subtrair a propriedade de uma pessoa, ou na verdade de todas as pessoas, sem o consentimento delas. Por isso que é o equivalente moral ao roubo. A outra discussão é separada. Ah, não, mas aí, Hélio, como é que você vai fazer as estradas? Que é o tipo que a gente brinca. Quem vai fazer as estradas? Quem vai fazer a segurança? O Tarcísio responde. O Tarcísio resolve isso para a gente. Quer dizer, imagina essa tecnologia complexíssima de escapinar e abrir um troço. Só a NASA seria capaz de fazer uma coisa tão complicada como uma estrada. É duro. É porque o Estado, no fim das contas, ele não produz riqueza. As pessoas... E não é ele que faz. Ele contrata uma empresa que vai fazer a estrada, que é uma empresa privada. E o Bruno Gachaga fala muito disso. Ele tem um livro, basicamente, sobre esse assunto. É como as pessoas têm essa tendência a criticar o governo, mas adorar o Estado. É isso. Critica os políticos. É, ela espera que o Estado saiba exatamente de tudo que ela precisa, provenha tudo. É estranho. É muito contraditório. Tem a solução para todos os problemas. Acabou de sair uma pesquisa do Datafolha, que eles fazem desde 2013, com várias perguntas econômicas, e elas são completamente contraditórias entre elas. Por exemplo, diz que se você acha que uma empresa está indo à falência, que o governo deveria salvar. O cara, a maioria diz que sim. Ao mesmo tempo, ele diz que você deveria depender menos do governo, porque o governo não funciona muito bem. Sim, cada vez mais as pessoas querem depender. Ou seja, é muito esquizofrênico. Vale a pena ver a pesquisa, porque é muito louco. Tem uma falta de, vamos dizer, educação financeira, econômica na população brasileira, que é para isso que eu trabalho, vamos dizer assim. Hélio, eu queria voltar um pouquinho à escola austríaca. Não precisamos entrar aqui em detalhes muito técnicos. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, pelo menos do von Mises. Você fundou aqui no Brasil o Instituto Mises Brasil. Quem foi o Ludwig von Mises? Quais eram as ideias principais? Bom, ele tem um livro maravilhoso que ele destrói completamente o comunismo desmascarado, ou o socialismo desmascarado, não me lembro agora. Você no início falou um pouquinho sobre isso, da incapacidade do Estado de decidir qual é a demanda, que produtos devem ser fabricados, em que quantidades. Então, o que é o Instituto von Mises e quem foi o Ludwig von Mises? Bom, a gente, no Instituto Mises, a gente publica estudos e faz conferências, publica livros sobre essa escola de economia, chamada Escola Austríaca de Economia, que foi fundada pelo Karl Menger. O Mises era da terceira geração, mas foi, talvez, o mais importante membro da Escola Austríaca de Economia. E o Hayek também, o Hayek ganhou o Prêmio Nobel. E essa escola de economia, ela se caracteriza por ser realista e usar uma metodologia que hoje é estranha ao mainstream acadêmico. O mainstream acadêmico acredita muito nessa coisa de você massacrar dados, fazer estudos econométricos, e isso vai sair a verdade dali. Eu fiz estatística, os números, quando torturados, eles confessam. Confesso, confesso. Pois é, e isso acontece muito. Dependendo de que período você usa para fazer os números, quais os dados que você escolheu fazer, você chega à conclusão que você quer. E a Escola Austríaca, ela é muito mais realista. O Mises, ele teve contribuições muito relevantes para a ciência econômica, por exemplo, a Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos, que eu citei. Ele aprimorou o conceito de como a moeda surge e por que ela é tão importante na sociedade, por dinheiro, o dinheiro. Então, isso é outra que Mises falou. E ele conseguiu separar a ciência econômica de várias outras ciências que estavam ali misturadas, quando ele falou o seguinte, olha, tem uma verdadezinha básica em toda a ação dos seres humanos. Nós sempre buscamos melhorar a nossa situação em relação ao momento anterior. Então, daí você pode derivar uma série de leis econômicas. Por exemplo, a própria lei de oferta e demanda, a lei dos retornos decrescentes, que é uma coisa que o pessoal de economia sempre aprende. Então, o Mises foi um cientista que desenvolveu muito a ciência econômica, mas numa direção que o mainstream não foi. Portanto, é um desafio para as pessoas que estudaram nas universidades com outra cabeça, não estou falando nem dos marxistas, estou falando mesmo dos keynesianos, dos neoclássicos, etc., de entender a metodologia da escola austríaca, que é diferente da metodologia das outras escolas. Escola de Chicago, por exemplo, de onde vem o Paulo Guedes, existe alguma... qual é a relação que há, que ideias são compartilhadas entre a escola austríaca e a escola de Chicago? Pois é. Então, a divergência metodológica é gigante, mas só que quando você chega ao final dela, ah, então dado que o mundo funciona assim, o que você propõe? Que não é um papel de um economista propor. Ele fala o seguinte, Lacombe, o que você quer que a sociedade tenha? Ah, prosperidade? Então, se você fizer socialismo, vai dar errado. Se você fizer capitalismo, vai dar certo. Isso o economista é um sujeito que não faz juízo de valor. Mas se você pegar o arcabouço da escola austríaca e da escola de Chicago e falar, então, o que a gente deveria propor na sociedade? Ambas vão dizer uma coisa muito parecida no final, que é liberalismo. Ambas vão dizer. Não quer dizer que as ciências sejam liberalismo, hein? São duas coisas diferentes. As ciências são isentas de juízo de valor. Mas a metodologia da escola austríaca é totalmente diferente da metodologia de Chicago. E aí é por isso que muitas vezes dá a incompatibilidade. O Paulo, ele conhece a escola austríaca. Então, ele respeita a metodologia da escola austríaca também, embora ele tenha a formação de Chicago. E eu também respeito muito da contribuição da escola de Chicago sendo da escola austríaca. Ou seja, não são 100% incompatíveis não, mas em metodologia são. Você diria que o governo Bolsonaro não é liberal, mas o Paulo Guedes é, o Ministério da Economia se pretende assim? Como é que você avalia isso? É difícil dar rótula, mas eu diria que sim. O Paulo Guedes eu conheço há muito tempo. A gente fundou o Milênio Juntos lá em 2006. E o Paulo Guedes é um liberal, legítimo, um laissez-faire até. Não um neoliberal, que é uma outra discussão. Você vai explicar, porque toda vez que eu ouvi essa expressão neoliberalismo, neoliberal, eu pedia para a pessoa mesmo me explique o que é. Então, você vai explicar daqui a pouquinho, mas continue. Não, o Guedes é um laissez-faire. O Bolsonaro, ele tem até uma intuição liberal. Ele já foi mais estatizante. Já foi mais. Eu acho que ele aprendeu. Mas ele é cabeça de militar, ordem. Positivista. Positivista e tal. Não é. Não é propriamente liberal. Mas ele não tem dúvida de que é muito mais. Se você falar assim, comparando, não é que... Eu prefiro não dizer a pessoa é liberal ou a pessoa não é liberal. Ela é mais liberal que outra pessoa. Então, se você comparar com qualquer um da esquerda, principalmente o Lula, o Bolsonaro é muito mais liberal. Não tem comparação. O Ciro Gomes também está nessa categoria de adoradores do Estado. É, estou falando num agregado. O Bolsonaro não é um liberal, mas ele é muito mais do que o Lula ou o Ciro Gomes. Por isso que é importante essas categorias, porque a confusão que dá, principalmente entre os liberais e libertários, é você não é liberal. Você não é... Porque você está brigando aqui, eu estou um pouquinho para cá, então um fica xingando o outro que você é menos que o outro. Não, o que importa é você... Tá bom, você defende mais monopólios por lei, você depende mais governo, então você é menos liberal que outro cara. Esse é o ponto. Então, prefiro não dizer é liberal ou não é. Ele é menos iliberal que o Lula. Hélio, então vamos lá. Esse conceito de neoliberalismo, eu já ouvi de vários economistas que isso não existe. Você já me disse aqui nos bastidores antes da gravação que existe. O que é o neoliberalismo, depois a gente passa para o libertarianismo. O neoliberalismo, ele começou a surgir na virada do século XIX para o XX. Foi desenvolvido ao longo da década de 20 e 30. Você teve ali um evento fundador que foi o colóquio do Walter Lippmann. Depois, a própria sociedade Montpelleran foi também um marco do neoliberalismo. Por que é diferente do laissez-faire, do liberalismo clássico do século XIX? Porque o liberalismo clássico defendia essa coisa que a gente falou lá no início. Vida, liberdade e propriedade, governo é mínimo e só está lá para garantir a segurança física das pessoas, não havia agressão entre as pessoas, fazia justiça, segurança, só, mais nada. Quando chegou no século XX, os liberais perderam a narrativa para o socialismo, para o fascismo, para o totalitarismo. E se apropriaram ainda a fraternidade, da solidariedade, da bondade. Foi um rolo compressor. Realmente, o marxismo foi o principal causador. Ele veio, essa teoria da exploração, a luta de classes. O capitalismo selvagem. Isso. E aí, a narrativa foi ficando muito complicada. Então, esse pessoal decidiu falar o seguinte, peraí, vamos ceder em algumas coisinhas? Porque, afinal, veja bem, será que o mercado não tem que ser regulado? O mercado não tem que... E aí, vieram com uma série de coisas. Olha, então, vamos admitir que a moeda, o governo é que tem que cuidar da moeda. Tem o Banco Central, esse comitê do Politburo, 45 dias. Vamos dizer que tem que ter agência reguladora. Deixa os preços aí funcionando, mas vamos coordenar esses preços, vamos regular com monopólios, com agências que são monopolistas indicadas pelo governo. Vamos fazer harmonização de leis, que nem está fazendo agora a harmonização dos impostos. Tem que fazer um imposto único no país inteiro, sem respeitar diferenças locais. Vamos fazer... Então, esse tipo de meiuca entre o Lecifer de um lado e a social-democracia do outro, não estou nem falando do socialismo puro, estava muito pior. Eles falam, não, a gente não vai ser social-democrata que defende campeão nacional, política industrial, protecionismo. Não, não somos nada disso, a gente gosta de mercado. Mas a gente quer todo esse arcabouço de intervenções. Esse é o cara que seria neoliberal. Só que os neoliberais, eu acho que preferem ser chamados de liberais. Mas aí vem um liberal como eu e fala, opa, você não defende o que eu defendo, não. Então você me chama de outra coisa. Porque você defende intervenção para burro. Não é o que o social-democrata defenderia. Mas você defende muita intervenção. Porque você acredita que o governo tem que regular mercados em vários aspectos, que eu não vou citar todos aqui. Então, esse é o que eu chamo de neoliberalismo, sim, que é tecnocrata, que fala economês. Quando a gente chegou aí, Lacombe, 15, 20 anos atrás, a nossa preocupação era resgatar o humanismo. É não falar economês. É não ter cabeça de planilha. É porque isso afasta completamente qualquer pensador, qualquer liberal do ofegão médio, das pessoas. E isso não é o liberalismo. Adam Smith era isso. Se você lê A Riqueza das Nações, você não sabe se o cara é psicólogo, se é antropólogo, se é economista, se é filósofo. Ele é tudo isso. Porque o liberalismo sempre foi humanista. Nunca foi tecnocrata, falando economês como... Então esse discurso humanista, ele está sendo resgatado. Há muito tempo. É por isso que a gente criou... Se deve a isso o crescimento do liberalismo? Sem dúvida se deve a isso. Porque ele está falando de todos os aspectos relevantes da vida da pessoa na sociedade. Sem dúvida, eu acredito, ao resgate do humanismo no sentido... Humanismo no sentido do liberalismo clássico, Adam Smith, David Hume, Cantillon e todos esses caras lá de trás. Eu gravei há poucas semanas com o Bruno Garchagen, que é um grande pensador do conservadorismo. E fiz essa pergunta a ele e faço também a você. Qual é a relação que existe entre o conservadorismo e o liberalismo? No que eles divergem e no que eles concordam? Vamos tentar cercar essa pergunta em alguns aspectos. Primeiro o seguinte. Não existe necessária incompatibilidade entre o conservadorismo e o liberalismo. O que eu quero dizer com isso? O liberalismo, ele é uma doutrina que diz respeito às relações sociais. Quais são as regras que deveriam ocorrer na sociedade? Basicamente, ele responde uma única pergunta. É um troço super restrito. Quando a violência é legitimada na sociedade? Só essa pergunta que o liberalismo responde. Quando a violência é legitimada na sociedade? E o liberalismo vai dizer, olha, não viole vida, liberdade e propriedade. Ou seja, super restrito. Percebeu o escopo? Hum, super limitadinho. O conservadorismo, ele é muito mais abrangente. Ele diz como você deve viver a vida, quais são as virtudes. Fala de como deve ser a cultura ou como é a cultura, a relevância de tudo isso. Ou seja, veja, um tenta responder uma pergunta única, o outro tenta responder inúmeras perguntas relevantes para a vida. Por isso elas não são incompatíveis. Na sociedade eu posso querer o liberalismo, mas eu posso querer responder, e eu respondo, eu, Hélio, quero sempre falar das outras questões. Por isso que eu me considero, nas outras questões, um conservador. Porque eu penso dessa forma. Que questões são essas? Vamos dizer, como se deve viver uma vida virtuosa. Por que que nós estamos perdendo essa guerra de narrativas? Acho que o liberal que só está preocupado com a questão, como se usa a força legitimamente na sociedade, ele não costuma estar preocupado com essas outras questões. E eu acho que sim, essas questões são relevantes. Da onde vieram as normas que nos foram legadas? Eu acho extremamente relevante a tradição das normas. Por que que a tradição é relevante? Porque elas foram testadas ao longo do tempo, pela vida das pessoas, pelos nossos antepassados. Nós estamos sobre ombros gigantes. Você vai jogar fora essa história? Não. Então, por isso que eu tenho cabeça de conservador, quando eu estou pensando nessas questões maiores, e sou absolutamente liberal, quando eu estou pensando qual é, como se usa a força legitimamente na sociedade, que é uma pergunta única. Por isso que essas duas coisas, quando as pessoas querem dizer que uma coisa é diferente da outra, elas são incompatíveis, não entenderam nada. Não entenderam. E elas, obviamente, eu entendo que a pessoa quer falar, não, eu sou conservador. Não, eu sou liberal. Agora, quando elas se tornam incompatíveis, por exemplo, quando um conservador fala assim, não, eu quero regular, eu quero que o governo regule mais do que vida, liberdade e propriedade. Eu quero que ele diga como a pessoa deve viver a vida dela, o que que ela vai, aí vem aquela velha treta tradicional, o que que ela deve injetar no corpo dela, por exemplo. E aí vai dar confusão, porque o liberal vai dizer, cara, na sociedade, você só pode usar força se alguém está violando ativamente, de forma iminente, ameaça iminente contra outra pessoa. O que que a pessoa fez lá dentro é problema dela, e aí se torna incompatível, só nesse caso. Mas os conservadores de origem britânica não costumam defender esse tipo de intervenção. Então você pode ser um conservador e pode ser um anarcocapitalista como eu. E os anarcocapitalistas libertários, quem são? Então, são esses que, além do liberalismo clássico, entenderam uma sutil depuração do liberalismo clássico, que é, vem cá, vocês no liberalismo clássico falavam, não, o governo só deve fazer isso. Mas se você der todas essas armas para o governo ser o árbitro, ele não vai usar em seu favor? Ele não vai abusar desse direito? Não é ele que vai decidir em nome dele? E o anarcocapitalista fala, isso também está errado. Porque, veja bem, o princípio fundamental, só para citar o exemplo da justiça, Lacombe, o princípio fundamental da justiça é que ela deve ser equidistante entre as partes. Senão, não é justiça. Quem julga tem que ser equidistante. Se você tem uma causa contra o governo, essa corte é de quê? A justiça é estatal. É estatal. Ela, por desenho, já nasce enviesada. Isso está errado. Vai dizer, não, vou tapar o sol com o peneiro, não vou falar isso. O anarcocap defende, inclusive, uma justiça não estatal. Sim. É contra o Estado, de um modo geral. Não é. Você pode dizer que é contra o Estado, mas eu costumo colocar, acho que a resposta se fala que é contra o Estado, vai assustar, porque não é bem isso. A sociedade precisa de governança, ela precisa de polícia, precisa de justiça, e boa, eficiente. A questão é como você exerce essa governança. Se é pelo monopólio e por tirar dinheiro das pessoas, por imposto, com coerção, ou se você vai dizer, não, nós temos um problema, a gente precisa escolher um terceiro árbitro. Uma empresa que pode ser profissional, um país terceiro que seja profissional, uma arbitragem internacional. Ou seja, você tem possibilidade de não ser viesada à justiça. Você pode escolher, por exemplo, o próprio Peru, nas disputas onde envolve o governo, não é mais o governo que decide. Tem que ser sempre uma pessoa independente, ou arbitragem, ou outra justiça internacional. É isso que o anarco capitalista defende, que a governança pública não é a mesma coisa que Estado. O Estado envolve monopólio por lei e envolve coerção. O que a gente diz é que deveria buscar mais formas de ter melhor justiça, melhor polícia, melhores serviços, melhores correios. Como você faz isso? Não botando todas as armas na mão de uma pessoa e torcendo para a pessoa não usar essas armas. Se o marciano viesse para a Terra hoje, falasse assim, peraí, como é que vocês fizeram aí o sistema de vocês? Não, não, a gente escolhe 500 pessoas e a gente dá todas as armas para essas pessoas, todas as armas, as leis e tudo, todas as armas para essas pessoas e o resto não tem arma. E a gente torce para... Aí o marciano ia falar, mas peraí, essas pessoas que são esses 500 aí, são seres humanos também ou são marcianos que nem a gente que são sempre bons? Não, não, são também os seres humanos. Não, mas a gente faz uma votação. A gente, né? É, sim, mas eles são do mesmo tipo aí, carne e osso, que nem vocês também, com o mauzinho, com o diabinho nesse ombrinho e com o anjinho aqui no outro. É, e você então espera que esses caras não usem isso contra vocês? É isso que você está dizendo na sua governança? Não, o marciano vai falar, isso não vai dar certo nunca. Essa que é a discussão do ANCAP, só isso. É uma tentativa de melhorar a governança pública. Hélio, vamos lá. A gente viveu aí, tem vivido, tem enfrentado muitos ataques às liberdades. Primeiro por conta de uma, entre aspas, um combate a uma pandemia, a Covid, então as pessoas perderam o direito de viver, direito ao trabalho, os médicos perderam o direito à autonomia, liberdade médica. Como é que um liberal, um libertário, olha para isso tudo e não se desespera e não pula do prédio? É, pois é. O que o libertário liberal, o anarcapitalista, diria sobre esse tema? A gente diz o seguinte, olha, você não pode representar uma ameaça iminente contra outra pessoa. Se você acha que você está contaminado, ou se você está contaminado, e você está sendo negligente e próximo a outra pessoa, você está cometendo uma contravenção, um crime na filosofia liberal, porque você está colocando em risco outras pessoas. Qual foi o problema, eu acho, que a gente teve durante a pandemia? Que agora está ficando mais claro o escândalo que foi, o absurdo que houve dos governos, não só no Brasil, em todo o mundo. Quais eram as possibilidades mitigadoras para dizer que você não está representando uma ameaça iminente? Usar máscara, distanciamento, fazer teste. Se você estivesse cumprindo com essas exigências... Toca a sua vida. Toca a sua vida. Isso está, para o liberal, está claro desde o início. A gente viu violações completas a essa atitude, até talvez pelo medo, porque quando a pessoa tem medo, faz coisas inacreditáveis, prejudiciais até, que ela jamais concordaria em fazer em situações normais. A gente está vendo o risco, as consequências disso aí, o desastre da educação pública, o endividamento público, isso aí ainda vai, a conta vai chegar durante muitos anos. Mas isso aí é que explica a filosofia liberal. Eu acho que ela responde bem o como deveria ser. Na minha coluna de 5 de fevereiro de 2020, quando não existia ainda a pandemia no Brasil, eu falei, pessoal, está chegando e olha, comprem máscaras N95. Por que vai faltar? Na época nem a OMS falava disso. Por que a OMS falava que para os profissionais de saúde isso era importante? Eu falei, pô, se é profissional, é bom para mim também. E é bom para a população. Eu falei, cara, isso aí vai dar problema, vão querer confiscar. Então, esse é o tipo de atitude de uma pessoa que está pensando em, ó, eu não quero representar ameaça contra terceiros e eu quero me proteger também. Só que a gente foi para o outro lado, o governo mandando, proibindo, mandando fechar estabelecimentos. Por quê? Se você tivesse esses exemplos mitigadores, você poderia manter tudo aberto. Então, foi um desastre, justamente porque a gente não obedeceu os preceitos liberais, na minha opinião. A gente está nesse embate aí entre esse pensamento coletivista contra liberdades individuais. Afinal de contas, o coletivismo nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Aliás, onde isso foi implementado, sempre com essa promessa de salvação, de proteção, de segurança, deu ruim. Então, como é que a gente apresenta ao mundo uma ideia de que as liberdades individuais são importantes e que o coletivismo é um risco acentuado, assim, grande? Isso é uma pergunta de milhões de dólares, como dizem, né? Porque eu estou tentando fazer isso e não estou conseguindo muito, não. Quer dizer, a gente está melhorando, mas está longe de conseguir. Eu acho que as pessoas se movem... Por conta daquela história da apropriação da bondade, da solidariedade, da fraternidade. Tudo isso. Claro, se você não é coletivista, você é mal, você não pensa nos outros. Eu acho que a esquerda sempre soube vender isso aí que você está falando. Marketing melhor. Falar mais ao coração. Marketing melhor. E é mais difícil você vender uma coisa meio racional. O que a gente fala é muito racional. Poxa, a liberdade é como você se expressa. É como você alcança a sua felicidade, como você busca os seus ideais. Sim, mas aí vem a esquerda com um pacote de coração. É muito difícil lutar contra isso. Eu acho que... Não sei responder a tua pergunta. Eu acho que é um desafio que nós temos. Eu acho que os liberais, durante muito tempo, venderam muito mal. A gente melhorou. Eu acho que depende de gente que saiba lidar na cultura como você. Ou seja, os intelectuais, gente de cultura, que saibam, como o Hayek falava, vender ideias puras para a população. Isso que estava faltando. A gente tem muita gente como eu, muito torre de marfim estudada, que vai lá profundamente nas doutrinas, nas questões. Fica parecendo até um troço meio utópico e tal. Por isso mesmo que você precisa ter gente que traduz essas ideias para a população geral. Eu acho que isso é que estava faltando e agora o Brasil está chegando. Que faltam discussões propositivas, alguma coisa assim. Mais pé no chão, mais mundo real. Menos venda de sonhos. Eu acho que a gente pode... A gente tem que vender sonhos também. Também. Eu acho que a esquerda sempre vendeu uma utopia da igualdade. Todo mundo lá igual, com os mesmos bens materiais, mão dada. Uns com um caviarzinho escondido aqui atrás. O outro comendo um pãozinho com mortadela. Mas está lá. A gente tem que saber vender o nosso ideal de liberdade. Esse ideal que respeita a liberdade das pessoas. Se a gente não vender esse ideal e não falar o coração, também não vai dar certo não. Se a gente ficar no mundo racional, muita gente muito conservadora erroneamente diz que os liberais ficam falando só de economia. Até agora eu não falei de economia nenhuma. Você vê que é tudo conversa fiada. Não fala só de economia. É o contrário. A gente fala de ideias. E eu acho que essas ideias têm que ser melhor vendidas. E principalmente não ter medo de falar a utopia. Porque a gente tem que mostrar onde a gente quer chegar lá, Combi. E se a gente estiver andando, mesmo que devagarzinho nessa direção, está tudo certo. Se estiver andando para lá, indo no Lula, no Ciro, nessas troças estranhas, a gente está indo para o lugar errado. Então vamos nessa direção. Talvez um conservador vai apontar um pouquinho mais para cá, e o liberal talvez um pouquinho mais. Não importa. A gente está indo mais ou menos naquela direção. Vamos caminhar. E eu não tenho problema nenhum em ficar muito feliz se a gente estiver avançando um pouquinho, mesmo que esteja longe da utopia. Mas a gente tem que mostrar o norte. A gente tem que mostrar aquele mundo onde a gente quer chegar. A esquerda sempre fez isso e a gente não faz. Hélio, nós temos praticamente a mesma idade. Eu sou pouca coisa mais velho que você. Muito mais velho que eu. Que história é? Não, eu sou meia-meia. Pará. Esse aqui é o ano? 67. É, um ano. Muito mais. Eu juro a você que não imaginei que aos 56 anos de idade eu fosse ver tantos ataques à liberdade de expressão, às liberdades de um modo geral, tanto ativismo judicial. Como é que a gente pode chegar nesse ponto? Não sei. Depois do que a gente viveu no regime militar, a censura, a gente imaginou, principalmente depois da Constituição, que defendeu a nossa liberdade de expressão, falando especificamente da liberdade de expressão, eu jamais poderia imaginar que a gente estivesse, em pleno 2022, vendo a coibição da expressão das pessoas, da derrubada dos seus meios de expressão, previamente... E ainda, entre aspas, em defesa da democracia. O que mata mais é isso. Como se censura, cancelamentos, banimentos, perseguição fosse um instrumento para manter a democracia ou para preservar a democracia. Conversa fiada. A gente sempre teve leis que permitem lidar... Se você fez uma calúnia, se você fez uma disformação, tem lá aquela lei lá que... Mas você não vai chegar e falar assim, não, 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 não. Eu vou te tirar todos os seus palanques onde você pode falar. Como fizeram com o PCO agora. Até o PCO. A gente tem que defender o PCO. Veja bem que maluquice. Porque o PCO foi derrubado, todas as suas redes sociais, porque criticou o STF. Voltou o crime de lesa majestade do século XVI. Você não pode falar mal do dono do poder, que hoje é o STF. Não, você pode falar mal até do Bolsonaro. Mas você não pode falar mal do STF, do ministro do STF. Porque ele vai te colocar naquele inquérito que ninguém sabe o prazo, nem o objeto direito. E muitas vezes, como ele é secreto, você não sabe nem quem... A gente pode ser investigado. É de tudo irregular. A gente pode estar totalmente investigado, sei lá, maluquice. Ou seja, é uma loucura isso. É inconcebível que a gente esteja vivendo. Eu até tuitei antes de ontem que ou a gente acaba com esse inquérito do fim do mundo, ou esse inquérito acaba com o Brasil, pô. Concordo totalmente. Bom, temos eleições este ano. Vamos tentar fazer uma análise aqui, no tempo que nos resta, dos principais candidatos. Vamos lá. Começar pelo Lula. Lula seria a pior possibilidade para um liberal, para um libertário, ter de novo Lula como presidente? Entre os que estão aí com alguma viabilidade, sem dúvida nenhuma. Ele e o Ciro, né? São os dois piores. São os dois piores disparados. Porque defendem... Primeiro... Adoram o Estado? Adoram o Estado, defendem maluquices, coisas que nunca funcionaram, como você citou, em nenhum lugar do mundo, em nenhum tempo do mundo. São irresponsáveis. Tudo errado. Tudo absolutamente errado. Simone Tebet, que está tentando trabalhar para ser a terceira via, já andou dizendo que é liberal, mas é contra a privatização da Petrobras. Não é liberal. Eu, bom, eu não gosto do tal do rótulo, é ou não é, mas eu acho que ela está bem pertinho ali do Ciro, mais perto do Ciro e do Lula do que da gente. Tipo, não tem a menor dúvida disso. Ou seja, não tem nada de liberal. E falar já de antemão. Eu não falei nada mais que seja liberal, mas estou dizendo que eu sou e eu sou contra a privatização da Petrobras. Já mostro que ela não é, já mostro que ela não está afim de nada disso. Está tentando se vender como isso, mas eu nunca, eu não conhecia a Simone Tebet e sua doutrina como algo liberal. Nunca passou perto de falar de coisa liberal. Agora, vai se vender como uma terceira via, mas não acho que vai a lugar nenhum. E o Bolsonaro, o que você imagina se ele se reelege para um segundo mandato? Eu sei que você considera, e eu concordo com você, a eleição para o Congresso, talvez mais importante ainda do que a eleição para presidente da República. A gente tem um Congresso muito ruim, tanto a Câmara Federal quanto o Senado Federal. O que você consegue imaginar para um segundo mandato? Será que num segundo mandato, tudo que se prometeu no primeiro em relação a pautas liberais, a gente teria um avanço? É difícil, a gente já viu que... Não tem como prever, mas eu suspeito que... Sem o Congresso ali ajudando, difícil. Exato, é por isso que a eleição para o Congresso é fundamental. Porque é no Congresso onde as coisas são efetivamente decididas. O Bolsonaro demorou a entender isso, depois que teve que casar com o Centrão e vendeu caríssimo. Ninguém conseguiu governar sem o Centrão, né? Foi uma ilusão do Bolsonaro. O Bolsonaro é de um número grande de deputados que dê sustentação às reformas que o governo precisa fazer. E o Bolsonaro achou que, porque teve, não sei quantos, teve 57 milhões de votos. O Congresso teve muito mais que 57 milhões de votos, o Congresso como um todo. É, se for somar, tudo bom, claro. É óbvio. Então, veja bem, e além disso, o Congresso tem o poder. Então, por isso que é preciso melhorar o Congresso Nacional. E o Bolsonaro, espero que tenha aprendido a lição. Eu acho que em termos de se contrapor à esquerda e às maluquices da esquerda, ele faz um bom trabalho de narrativa. Mas em termos de execução, ele deixou a desejar. Vamos torcer para ele fazer um melhor trabalho nesse segundo mandato. Mantemos a esperança e a fé. Não tem outro jeito, né? É o que nos resta. Eu não trabalho muito nesse âmbito, não, porque já temos muitos cabelos brancos, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar no que a gente pode fazer diferença. E eu acho que nisso, eu não me vejo fazendo grande diferença. Eu acho que a gente pode fazer diferença num ambiente de ideias. E quem sabe, no Congresso Nacional Melhor, a gente pode ajudar alguma coisa nessa direção. Mas quanto que vai acontecer lá no Brasil, lá na frente, com o novo presidente ou com o Bolsonaro. Vou terminar quando eu terminei a entrevista com o Bruno Garchag. Rezemos! Rezemos! Muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. Obrigado.